E aí Começa a valer hoje a lista com 165 novas doenças ligadas ao trabalho e você vai ver também. O preço da passagem aérea acumula alta de mais de 48% em 2023, o maior aumento desde 2011. Nova regra do Banco Central determina que bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira. Agência da ONU acusa Israel de disparar contra comboio com ajuda humanitária em Gaza. E ainda, morte do Rei Pelé completa um ano nesta sexta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora uma hora e quatro, cinco minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira? Os preços das passagens aéreas subiram muito no ano. Segundo o IBGE, foi o maior aumento desde 2011 e puxou a prévia da inflação de dezembro. Vamos conferir melhor esses números. Viajar de avião ficou mais caro. O preço da passagem aérea acumulou alta de 48,11% em 2023, o maior aumento desde 2011. Segundo o IBGE, o IPCA 15 mostrou que em dezembro o item subiu 9% e foi responsável pelo maior impacto na prévia da inflação, que ficou em 0,4%. Segundo analistas, o valor das passagens aéreas tem sofrido oscilações em decorrência de diversos fatores, como o preço do querosene de aviação e a taxa de câmbio, além da baixa oferta em um momento de alta demanda pelas férias e pelas temperaturas elevadas. A última pesquisa da Agência Nacional de Aviação Civil confirmava a evolução e mostrava que o preço médio da passagem aérea era de R$ 741. Esse é o maior valor desde que a análise passou a ser realizada em 2010. No mesmo mês do ano passado, o preço médio dos bilhetes era 10% menor, de R$ 669. Para driblar a alta dos bilhetes, a orientação é planejar a viagem com antecedência e pesquisar bastante. Se o trabalhador tiver opções de datas e destinos flexíveis, fica mais fácil conseguir bons preços. Outra dica é fugir das altas temporadas, feriados prolongados e datas comemorativas, que costumam ter uma grande procura e o custo das passagens tende a aumentar. Uma nova regra do Banco Central determina que os bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira. O objetivo da autoridade monetária é gerar mais conhecimento sobre o tema, além de prevenir casos de inadimplência e o superendividamento dos clientes. As novas regras publicadas no Diário Oficial da União começam a valer em 1º de julho do ano que vem. Segundo o Banco Central, a intenção é que as empresas proporcionem conteúdos aos clientes que contribuam para a organização e planejamento do orçamento pessoal e familiar. Formação de poupança e resiliência financeira, prevenção à inadimplência de operações e ao superendividamento. Economistas acreditam que as novas regras são fundamentais para democratizar a educação financeira. Essa novidade representa uma grande mudança para a saúde financeira das pessoas físicas e jurídicas. Isso porque o cliente vai saber quanto que está sendo cobrado dele, a diferença entre as taxas mensais e anuais, entre outras questões. Ainda segundo a autoridade monetária, as instituições devem garantir o amplo alcance das ações e disponibilizar conteúdo e ferramentas em linguagem, canal e momento mais adequados frente às características e às necessidades de educação financeira dos clientes e usuários, considerando o perfil do público-alvo. A partir dessas determinações, as instituições financeiras deverão criar mecanismos de acompanhamento e controle para assegurar a implementação e efetividade das medidas. Além disso, cada uma deve indicar ao Banco Central um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações. Começou a valer hoje uma nova listagem com mais 165 novas doenças ligadas ao trabalho pelo INSS. A falta de atenção à integridade física ou mental do trabalhador pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde. As condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela atividade profissional ou pelo ambiente de trabalho estão entre as maiores causas de afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A partir desta sexta-feira, o total de 347 patologias passam a ser reconhecidas como doenças profissionais. Desde 1999, o Brasil já contava com uma lista com 182 doenças profissionais reconhecidas. E agora, outras 165 foram integradas ao INSS, entre elas a Covid-19. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde não era atualizada há 24 anos. A inclusão de novas patologias, apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental dos trabalhadores, foi anunciada em 29 de novembro com a publicação da portaria no Diário Oficial da União e assinada pela ministra da Saúde, Nisia Trindade. O status de doença relacionada ao trabalho precisa ser reconhecido oficialmente para orientar as decisões do governo e de diferentes órgãos e empresas sobre a saúde do trabalhador. Com a inclusão das novas patologias, o poder público vai poder planejar medidas de assistência e vigilância para tentar evitar essas doenças em locais de trabalho, promovendo medidas para tornar os ambientes profissionais mais seguros e saudáveis. A lista de condições de saúde provocadas no ambiente de trabalho ganhou, além da Covid-19, itens como distúrbios musculares, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e alguns tipos de câncer. Também foram inseridos transtornos relacionados ao uso excessivo de álcool, drogas e até o café. E essa lista de doenças relacionadas ao trabalho é um documento composto por duas partes. Uma delas apresenta os riscos do ambiente profissional para o desenvolvimento de doenças e a outra traz a descrição das doenças para a identificação, diagnóstico e também tratamento. Para a gente entender melhor o que está em jogo com essa nova medida, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, chamo o Leonardo Veloso, que é especialista em direito previdenciário para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Uma ótima tarde para você e a gente agradece desde já a sua disponibilidade. Bom, a atualização dessa lista é, de alguma forma, um retrato das transições demográficas, o aumento de doses, por exemplo, e a consideração de epidemias como a Covid. Gostaria, Leonardo, que o senhor pontuasse para a gente os objetivos e a importância dessa atualização. Sim, a atualização da lista de doenças relacionada ao trabalho reflete a mudança da população brasileira nas últimas décadas, o aumento de idosos, o aumento de idosos, o aumento de problemas relacionados ao trabalhador em meio ambiente de saúde. Então, essa lista de doenças, ela visa tanto favorecer o trabalhador que agora vai ser contemplado com o auxílio-doença, inclusive o auxílio-doença sedentário, no caso de doenças que anteriormente não faziam parte dessa lista. A lista já existia anteriormente, mas a lista está acrescentando essa nova relação, nós estamos falando com 347 doenças. Leonardo, o que chama a atenção é a entrada, o reconhecimento de doenças como ansiedade e depressão relacionadas ao trabalho. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. São novas patologias incorporadas à lista, doenças que já existem há muito tempo e é um grande avanço incorporar, por quê? Porque muitas das vezes o trabalhador, o profissional, ele é atingido em seu âmbito mental pelo próprio contexto, o contexto, o contexto de pressão que ele passa, pressão por resultado, ausência de reconhecimento profissional do próprio ambiente. Então, hoje, isso também incentiva a empresa a criar medidas preventivas, a impedir a ausência desse profissional em seu quadro. Então, o que muda, o que é estimulado com essa atualização? A empresa, hoje, ela precisa cuidar do seu trabalhador. É o seu braço profissional, é o seu braço operacional. Então, a empresa precisa estimular. Olha os exemplos aqui. Nós temos aí a semana da prevenção de acidentes do trabalho, uma boa medida que a empresa pode institucionalizar. analisar análises econômicas, avaliar, por exemplo, tem pessoas, tem profissionais que trabalham com o ambiente extremamente palhento. Então, você fazer uma biometria, você fazer análise voltada para prevenção dessas doenças, a dinástica laboral, a campanha de vacinação, para que os colaboradores ampliarem o conhecimento deles, na redução de riscos. Isso é essencial. Essencial, não é? Uma série de medidas que podem e devem ser tomadas e estimuladas com relação ao trabalhador, que é tão importante dentro de uma empresa. Conversamos com Leonardo Veloso, especialista em direito previdenciário. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Até mais. E veja a seguir, a agência da ONU acusa Israel de disparar contra comboio com ajuda humanitária em Gaza. E ainda, morte do rei Pelé completa um ano. Nesta sexta-feira, a gente volta já já. Não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. Uma hora e 19 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais desta sexta-feira. A agência da ONU acusou o exército israelense de disparar contra um comboio com ajuda humanitária na última quinta-feira. Ninguém ficou ferido. De acordo com o diretor da entidade em Gaza, o grupo regressava do norte do enclave palestino, utilizando uma rota designada pelo exército israelense. A agência informou que os disparos aconteceram na quinta-feira à tarde e provocaram danos em um veículo. Ninguém ficou ferido. A ONU lembrou que os funcionários humanitários nunca deveriam ser alvo. O exército israelense respondeu e disse que investiga as informações. Na manhã desta sexta, o responsável pela ajuda humanitária das Nações Unidas, Martin Griffiths, denunciou uma situação impossível para a população em Gaza e para quem tenta ajudar. Além disso, questionou quem acredita que é fácil levar ajuda ao enclave. A empresa chinesa de telecomunicações Huawei divulgou números que mostram alta nas vendas, apesar das pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos. O grupo chinês Huawei garantiu nesta sexta-feira que resistiu à tempestade das sanções dos Estados Unidos, com vendas anuais em alta e notáveis resultados dos mercados de smartphones. A empresa está há anos no centro da rivalidade tecnológica entre China e Estados Unidos. Autoridades americanas acusam o grupo, sem apontar provas, de executar serviços de espionagem para o governo chinês, o que a Huawei nega. Desde 2019, as sanções impostas por Washington isolaram a empresa das cadeias mundiais de fornecimento de tecnologia e componentes americanos. As sanções obrigaram a Huawei a concentrar as atividades em setores como software, dispositivos conectados ou a informática empresarial. Entre janeiro e dezembro, a companhia alcançou vendas anuais equivalentes a mais de R$ 480 milhões, o que representa um aumento interanual de quase 9%. E a SpaceX lançou uma espaçonave militar secreta dos Estados Unidos em uma missão de pesquisa. O Pentágono e a empresa de propriedade do bilionário Elon Musk divulgaram poucas informações sobre a missão. O foguete Falcon Heavy da SpaceX voltou ao espaço na noite de quinta-feira para transportar o drone militar secreto X-37B dos Estados Unidos para uma missão de pesquisa. Após semanas de atrasos, o foguete foi lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida em uma decolagem transmitida ao vivo no site da SpaceX. Não está claro para onde exatamente a espaçonave sem tripulação e de operação autônoma se dirige em sua sétima missão. O Pentágono e a SpaceX divulgaram poucas informações sobre o drone espacial e a missão. Mais ou menos do tamanho de um pequeno ônibus, o drone espacial americano parece uma mini versão dos ônibus espaciais tripulados. O feriado prolongado de ano novo está chegando e muitos brasileiros se preparam, é claro, para viajar com a família, com os amigos. O movimento nas estradas deve crescer bastante e os cuidados também devem ser maiores, gente, para garantir uma viagem tranquila e em segurança. De acordo com as concessionárias que administram as vias, somente as estradas que ligam a capital paulista ao interior do estado e ao litoral têm previsão de receber 5,8 milhões de veículos neste feriadão de ano novo. Com isso, é bom evitar os horários de maior movimento para fazer o percurso. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Ano Novo. A ação tem o objetivo de intensificar os esforços para garantir a segurança dos turistas no trajeto. Segundo a PRF, o trabalho tenta combater a embriaguez ao volante, evitar ultrapassagens perigosas em locais proibidos, excessos de velocidade, manobras de risco e busca também conscientizar a população sobre o uso do celular durante a direção. Os policiais devem, inclusive, fiscalizar as condições dos veículos, garantindo o uso de dispositivos obrigatórios, como cinto de segurança, capacete e as famosas cadeirinhas para a proteção das crianças. Para garantir uma viagem tranquila, também é importante o condutor fazer um planejamento prévio do trajeto, com pausas para descanso e, se possível, evitar transitar à noite. O respeito à sinalização de trânsito e cuidados, como manter uma distância segura do veículo da frente, são essenciais. E antes da viagem começar, é importante realizar a manutenção do veículo, com a verificação das condições de freios, pneus, óleo e água. Além disso, é de fundamental importância que as documentações do automóvel e do condutor estejam em dia. Para quem vai ficar na cidade de São Paulo, vale lembrar que o rodízio de veículos segue suspenso até o dia 5 de janeiro. E quem pretende curtir a festa da virada do ano na Avenida Paulista, a boa notícia é que o metrô vai funcionar ininterruptamente, mesmo durante a madrugada de domingo para segunda-feira, como opção de transporte para as pessoas. E falando agora de esportes, a seleção brasileira acordou com um novo problema nesta sexta-feira. O Real Madrid confirmou que o treinador Carlo Ancelotti renovou seu contrato até 2026, eliminando quaisquer chances do italiano assumir a seleção canarinho no ano que vem. Até essa sexta-feira, sempre que surgiu o tema, o futuro da seleção brasileira, o nome de Carlo Ancelotti costumava aparecer mesmo que em caráter de especulação. Apesar de não existir nenhum documento oficial assinado, os boatos eram fortes. Alguns jornalistas até chegaram a cravar que o Brasil seria treinado pelo italiano. No entanto, o técnico, que já tinha contrato com o Real Madrid até junho de 2024, sempre deixava claro que não assumiria a seleção antes disso, deixando a questão sempre em aberto. Nesta sexta-feira, o mistério parece ter chegado ao fim. O Real Madrid anunciou a renovação do contrato de Ancelotti, que se estende agora até 2026. Com isso, está descartada a possibilidade da CBF contar com o treinador em 2024. A entidade busca agora outras alternativas. Os jogos oficiais das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecem somente em setembro. No entanto, amistosos contra a Inglaterra e Portugal estão sendo marcados já para metade do ano. E continuando no tema esporte, hoje completa um ano desde que Pelé se foi. No dia 29 de dezembro de 2022, poucos dias depois do final da Copa do Mundo, o rei do futebol partiu, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no colo, deixando lembranças de seus grandes feitos e recebendo diversas homenagens. Pelé é ídolo no Santos, na seleção brasileira, no mundo, sendo considerado o maior atleta do último século, com números extraordinários e prateleiras lotadas de taças conquistadas, incluindo três Copas do Mundo. O rei, sem dúvidas, deixou saudades a todos que acompanharam a sua trajetória ou ouviram as suas histórias. Diversas homenagens foram feitas após a sua morte. Uma das primeiras foi a Avenida Paralela ao Maracanã, que foi rebatizada como Avenida Rei Pelé. Mas as reverências ao rei não começaram nesse ano. Em 1970, a primeira grande homenagem foi feita. Em Maceió, Pelé virou o nome do estádio utilizado pelo CRB e pelo CSA. Inicialmente, o estádio chamaria La Menha Filho, em homenagem ao antigo governador de Alagoas. Mas as conquistas do tricampeonato mundial da seleção, junto do apoio popular, fizeram com que o estádio alagoano se eternizasse com o nome do maior jogador de todos os tempos. Então, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, Caroline Povoleira chega com mais informações a 1 hora e 50 minutos. Uma ótima tarde de sexta-feira para você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto